Clube de Vantagens Acianf. Se você já é associado, é só aproveitar. Só no Clube de Vantagens Acianf você não paga mensalidade e ainda pode lucrar participando dessa rede fantástica. Só aqui você tem acesso a descontos exclusivos em produtos e serviços das melhores empresas e profissionais de Nova Friburgo. Além disso, você também pode oferecer descontos especiais para todos os associados da Acianf e aquecer os seus negócios. Mais informações na sede da Acianf pelo telefone 2522 1145 ou em www.acianf.com.br Associação Comercial de Nova Friburgo, 91 anos.